Música Música Estamos aqui com o Zé Bruno do Resgate Muita estrada, 27 anos de carreira E assim, vocês continuam sendo referência para tantas pessoas Tanto jovens, tantas gerações Explica pra gente como é essa sensação Esse sentimento Não sei, não sei Acho que essa coisa de referência É muito mais de quem vê Do que de quem toca E é uma coisa muito particular Uma pessoa olhar e falar Poxa, eu me espelho, eu acho isso legal Aprendo, vou fazer igual Vou fazer da mesma forma Acho que a gente não deve sentir nada Mas se você começar a sentir que você é referência Ou que você é alguma coisa Acho que pode comprometer Um pouco da simplicidade Acho que o legal é Fazer o que a gente gosta Subir lá, tocar, cantar, fazer macaquice E se alegrar E levar a galera a curtir A ouvir sobre Jesus E viver a vida na paz Foi umabslença É umabslença Aham É uma bersagem